Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à instalação da Comissão de Serviços Públicos. A comissão é composta de cinco membros titulares, consoante ato publicado número 6, de 2023. Deputada Marta Rocha, do PDT, deputado Luiz Paulo, do PSD, deputado Rodrigo Amorim, do PTB, que faz parte de um bloco, deputado Fred Pacheco, do PMN, que faz parte do mesmo bloco, deputado Felipe Soares, do União Brasil, e tendo como membros suplentes os deputados Arthur Monteiro, do Podemos, Alan Lopes, do PL, e Flávio Serafine, do PSOL. Consoante o que preconiza o artigo 35 do regimento interno, sendo eu o membro efetivo mais idoso entre os cinco, assumo aqui a presidência dos trabalhos e dá aberto aos mesmos para a reunião de instalação da Comissão de Servidores Públicos, destinada à eleição do presidente e vice-presidente da comissão. Antes, queria registrar as presenças, espero que a ata esteja circulando, do deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputado Felipe Soares, dos cinco membros titulares, tem três presentes. Além do mais, tem a presença do primeiro suplente, deputado Arthur Monteiro. Então, temos o quórum legal para promover a eleição. Como é de praxe nessa casa, a publicação em diário oficial dá uma indicação dos acordos que aconteceram na casa, ou não, mas dá indicação de quem deveria ser o presidente e de quem deveria ser o vice-presidente. No topo da lista, com todo o mérito, da nossa querida deputada Marta Rocha. Subsequente a ela vem o meu nome. Então, queria submeter... Não, antes, perguntando à deputada Marta Rocha, por dever de absoluto respeito, se ela aceita que a gente submeta o nome da mesma à presidência da comissão. Com muita alegria. Então, como eu também aceito a ser vice da deputada Marta Rocha, eu vou submeter ao plenário a presidência da comissão, deputada Marta Rocha, e vice-presidente, o deputado Luiz Paulo. Como eu estou tomando junto, eu estou presidindo. Se fosse tomar voto separado, presidiria a deputada Marta Rocha. Como vota o deputado Felipe Soares? Voto favorável, presidente. Muito obrigado, deputado. Como vota o deputado Arthur Monteiro? Voto sim, excelência. Como vota a deputada Marta Rocha? Voto sim. Eu também acompanho a vota da deputada Marta Rocha. Então, pela presença aqui de quatro votos, está eleita a deputada Marta Rocha presidente, deputada Luiz Paulo vice-presidente. Assim posto, passo o comando dos trabalhos, a presidente recentemente eleita, deputada Marta Rocha, sem antes desejar a ela o maior sucesso na presidência dessa importante comissão dos servidores públicos. Julgo uma das mais importantes comissões da Casa, porque sou um dos defensores daquilo que eu intitulo de Estado de Bem-Estar Social. E o Estado de Bem-Estar Social, que vai aplicar políticas públicas universais de educação, de saúde, de assistência social, principalmente, entre outras, e com segurança pública, ela necessária e obrigatoriamente precisa do funcionário público concursado, capacitado e justamente remunerado. Assim posto, a presidência é sua. Por favor. Pode ficar, deputada Luiz Paulo. Não, por favor. Então, sente aqui do meu lado, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença e o voto dos deputados Luiz Paulo, Felipe Soares e Arthur Monteiro. Agradecer também a oportunidade de ter ao meu lado o deputado Luiz Paulo como nosso vice-presidente. Ele que é um membro que se destaca aqui nas mais importantes e relevantes lutas trazidas ao plenário dessa Casa de Lei. E queria fazer uma brevíssima consideração para dizer que eu estou no meu terceiro mandato, deputado Arthur Monteiro. E, quando eu cheguei aqui, foi natural que eu assumisse a Comissão de Segurança Pública. No segundo mandato, eu tinha comigo o entendimento de que eu deveria partir para um novo desafio. E não imaginava eu que, como presidente da Comissão de Saúde, nós enfrentaríamos a COVID-19 e não imaginava eu que a Comissão de Saúde, com a Comissão COVID, que teve a presença do deputado Felipe Soares, do deputado Luiz Paulo, do deputado Alucin e tantos outros, nós iríamos desenvolver um trabalho que serviu de base para o processo de impeachment do então governador em razão do desvio de dinheiro público que se deu em todas as áreas de atuação do governo do Estado em tempos da pandemia da COVID-19. Mas eu sou servidora pública. Eu passei 31 anos na Polícia Civil. Eu cresci e envelheci na Polícia Civil. Então, estar hoje na Comissão de Servidores Públicos, não só eu recebo como um reconhecimento do nosso trabalho enquanto servidora e também enquanto parlamentar, mas, sobretudo, aumenta o meu compromisso. Porque o melhor retrato do serviço público, de todas as dificuldades que nós sabemos que existem, esse melhor retrato, sem dúvida nenhuma, está nos servidores que, nesse exato momento, estão demonstrando sua competência e seu talento na atuação das suas áreas em que a política pública se traduz e se efetiva. Quero fazer também uma referência ao deputado Rodrigo Amorim, que me antecedeu nesta comissão, que hoje é membro da Comissão de Servidores Públicos. Eu não integrava a Comissão de Servidores Públicos na outra legislatura, mas eu era uma participante efetiva dessa comissão. Aqui assistia ao lado do deputado Rodrigo Amorim, do deputado Luiz Paulo, do deputado Flávio Serafine, a questão envolvendo os concursos da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, dos servidores do CEAP, e essa luta, deputado Felipe Soares, ainda não se encerrou. Então, acho que talvez o grande desafio, deputado Luiz Paulo, que essa comissão possa ter nesse exato momento, é concluir todos os procedimentos e todos os compromissos que foram estabelecidos nas audiências públicas realizadas pela Comissão de Servidores Públicos na legislatura passada. Então, feitas essas considerações, eu quero desde já agradecer a todos os deputados que compõem essa comissão, as pessoas que convivem comigo sabem que eu não sou presidencialista, as pessoas que convivem comigo sabem que a gente faz uma comissão compartilhada, participativa, e eu tenho certeza que essa comissão será uma voz em defesa dos servidores e da qualidade no serviço público. Então, muitíssimo obrigado a todas e todos, e eu queria, então, submeter à comissão a possibilidade de nossas reuniões acontecerem, como já anteriormente agendadas, às terças-feiras, às 13h30, toda terça-feira, às 13h30, e estarei na próxima reunião que se dará após o Carnaval, trazendo já o plano de trabalho que será executado por essa comissão. Muitíssimo obrigado. Nós estamos em cima do laço, mas não sei se alguém, algum deputado, em cima do plenário, do horário do plenário, deseja fazer alguma consideração se fica aqui disponibilizado. Não? Então, muito... Deputado Luiz Paulo já fez. Muito obrigada. Deputado Felipe, deputado Arthur Monteiro. Deputada, boa tarde. É um prazer estar aqui. Deputado Felipe Soares, deputado Luiz Paulo, deputado Marta Rocha, e deputado Otônio de Paula. Fico muito feliz de participar dessa comissão. A minha vida sempre foi no serviço público. Sou servidor desde 19 anos, concurso público. prestei um novo concurso, hoje 24, para a Receita Federal. E, minha vida, eu acho que o servidor público é uma das pontas mais importantes. Que ele que entrega, na ponta, o serviço público. E tenho certeza que já acompanho a trajetória da senhora. Sou de Duque de Caxias, e fico muito feliz dessa comissão estar numa mão com a qualidade técnica, intelectual, e com o compromisso com o serviço público. Meus parabéns, e estou muito feliz no tom do meu primeiro mandato aqui, de participar dessa comissão tão importante. Deputado Rodrigo Amorim, sente aqui ao meu lado, porque eu já fiz, eu vou permitir falar, cumprimentar o deputado Otônio, que se faz presente. Eu vou repetir aqui aquilo que eu já havia dito, que essa comissão foi presidida por vossa excelência, que eu participava, mesmo não sendo membro, e reconheço aqui o trabalho feito pela comissão, sobretudo na questão envolvendo nos concursos públicos, e sei da responsabilidade que terei de dar continuidade a esse trabalho. Então, obrigada por ter me possibilitado de estar ao seu lado antes, e é muito bom tê-lo conosco nessa comissão, para a sua consideração, pedindo apenas que seja breve, por causa do plenário. Muito breve. Só uma questão de ordem, deputada. Pois não. Alô? É só para uma questão. Na hora que eu estava presidindo, deputada, nós escolhemos o voto para a deputada Marta Rocha, presidente, e eu a secundando de vice. Os quatro deputados presentes votaram favorável, então é justo que seja facultado a vossa excelência, que chegou no minuto antes de encerramento, se a vossa excelência também quiser declarar o voto ou não. Só isso, porque eu pedi a questão de ordem. Obrigado, deputada Luiz Paulo, deputada Marta, nossa presidente. De mais nada, consignar o meu voto favorável, não só à presidência de vossa excelência, mas também à vice-presidência. acho que essa comissão não tem como estar em melhores mãos. Tenho muito carinho pela comissão de servidores, porque foi o ambiente que propiciou que a gente avançasse muito, né, deputado Felipe Soares, que esteve comigo na comissão, sobretudo na pauta do concurso público. Segurança jurídica de quem se dedica a abrir mão da sua vida para ser aprovado no concurso público. A gente não tem o poder da caneta, a gente não pode definir as questões ao nosso bel prazer. Muitas vezes a gente é, inclusive, cobrado, questionado em redes sociais e tal. Mas eu tenho a mais absoluta convicção que tudo que a gente avançou na última legislatura que tenha obra à mão dessas duas grandes figuras do parlamento, deputado Luiz Paulo e deputada Marta, a gente continuará fazendo na comissão. Tanto a lei, que é uma lei de minha autoria, mas que se não fosse tanto o mandato do deputado da Marta quanto o deputado Luiz Paulo ali não sairia do papel. A lei que suspende a validade, depois a quebra da cláusula de barreira, lei de autoria deputada Marta, que eu tive a honra de estar com ela junto. Tudo que a gente fez das audiências, todo o cronograma de trabalho. Estou muito seguro que a gente não perde um minuto do trabalho porque eu sei que a Vossa Excelência vai continuar todo o cronograma, vai otimizar tudo aquilo que a gente fez e trazer muito mais competência, brilhantismo para a comissão. Então, muita honra também estar com a Vossa Excelência na comissão de segurança que eu sei que é uma comissão que completa a outra e vice-versa. Então, com muito prazer do lado do meu irmão querido Felipe Soares e do lado do deputado Arthur, com toda a experiência de vida, toda a trajetória profissional também de servidor público, concursado, de vereador e tenho certeza que fará um mandato brilhante aqui, uma atuação brilhante do nosso sempre celebrado deputado Luiz Paulo também, o grande padrinho, junto com a deputada Marta, dos concursados, dos servidores. Muito obrigado pela oportunidade. De fato, fico muito feliz e honrado de estar ao lado de vossa excelência. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado Rodrigo Amorim. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado, agradecendo a instalação dessa reunião, agradecendo a presença de todas e todos. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada.